Beleza, bem-vindos ao Cataforma do Gamer Hoje estamos aqui para jogar Free Fire de novo Já vai deixando seu like, se inscreve, ativa o sininho e bora lá Baixar um pouco o volume, né? Então já vai deixando seu like, se inscreve, ativa o sininho e bora lá Olha o anão, tem um bichinho Já volto quando começar a partida Voltei e tem muita gente Vamos lá, vamos lá Mano, vocês vieram para jogar para ficar parado É, foi embora Pulha O que eu pulei no meio do nada? Não sei Vamos lá Tá carregando, tá carregando Já volto para carregar Carregou na hora que eu pausei Deixa eu ver no mapa Tá, eu não estou na água Porque na última vez a gente pausou quase na água, né? Vocês viram no último episódio Vocês viram no último vídeo que a gente fez Free Fire No último episódio Não, virou uma série agora Tamo voando, estamos voando, estamos voando Não quero cair perto de uma casa Porque daí de idade a gente já pode pegar umas armas aí Umas bem lixinhas mesmo Umas arminhas bem sem graças Aqui, vamos ver o que tem nessa casa Nossa, mas que arma Nem adianta pegar munição Porque Bro Caraca Mas essa foi bem ruim Ué, por que vai encontrar? Eu não estou entendendo nada Oxi, tem uma pessoa aqui Mata a pessoa? Não, se matar Mata Ué, então não foi Eita, estou atirando Corre, corre, corre Matei um Matei um cara Acho que era ele mesmo que estava me matando Está lagando o jogo Ei, que legal Olha Olha Meu, essa arma é muito ruim Meu Deus, até o soco, amiga Tive que pegar o choco Porque essa arma é muito ruim Meu Deus Vamos correr Vamos correr Vamos correr Vamos correr Vamos correr Vamos pegar aqui, ó Vamos ver se tem arma Isso não tem Nada Ai Eu até poderia matar o cara Mas Bom Eu quero pegar uma arma melhor O que que tem Mãe de coisa Olha Pior que isso aqui Não vai ajudar em nada Eita O jogo está lagando pra caramba Eu já joguei Minecraft de PC, galera Na casa da minha tia Lembra que eu disse no vídeo? Não lembro qual foi Mas eu disse Falou Falou Não vou usar minha coisa pra Coisa da minha vida ainda Porque eu não perdi tanto Opa Opa O que que eu faço aqui? Rapaz Falou Falou Rapaziada Meu Peguei um carro Véi Tem outro carro aqui Meu Deus Que foi isso, véi? Caraca Tá Tá Ele bati Caraca Caraca Pega esse Tão atirando Só não Tô vendo Da onde Ah, não Outra coisa Que eu deveria Tô me preocupando Um pouco Não lembro Onde tá meu carro Meu carro tá aqui Da Aqui na parte de trás Ali, tô vendo Tô vendo ele aqui Vai Aff Não consegui pular Tem um cara aqui Vai Troca Ah, não 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 Véi Você tá de sacanagem Não, mano Não, não Não, não Não, não Véi Você tá de sacanagem Véi Não, mano Você tá de sacanagem Ah Não Corre Morri Morri Ah, véi Junto com o cara Mas já tá nem um Tomar dano Cara Eu odeio gás Quem criou gás Mano Nem existe gás Na vida real Mas é um jogo, né Não precisa fazer sentido É, buguei Tua sorte na próxima Caramba Boa sorte Bom azar Porque eu tô tendo Que é uma Que eu tenho muito E nunca terei sorte Menino royale pet O que eu vou ganhar Ganho um ticket Da onde que eu vou usar um ticket Não sei Não pergunte Tá Beleza Né Um monte de pessoinha Cadê? Tem essa mina E cadê o cara Eu juro que tinha um cara Igual a mim Pulei Eu gosto de pular Quando o negócio vai acabar o tempo Mas o que? Próxima partida Última partida Só duas partidas No último vídeo Só foi uma Só porque aquela foi Foi um pouco mais longa Essa aqui foi mais curta Dourou uns 5 minutos de vídeo E nada Ok, então A gente já tá na ilha Aqui, ó Katulastiwa Que? Bom, aqui as casas mais Próximas as casas Essas são as casas As mais próximas Cai aqui do lado, ó Um, essa ou essa? Eu tô pensando Não, eu não quero cair no teto Senão eu já vou tomar duro Pô, essa é a pior coisa Tomar duro Só na Só na primeira porta É gameplay Né, galerinha? Né, galerinha? Aqueles youtubers Que não fazem nada Se você é youtuber Grava vídeo Porque tinha um canal Que tinha o mesmo nome E olha Ele nem postava vídeo Só, ó Ó Quem não posta vídeo Todo dia Poste É, eu sei Eu não posto todo dia E tal Mas eu posto quase todo dia Pode contar? Pode E eu peguei aqui um negócio Pra reviver Agora eu posso recuperar Minha vida um pouco Mas eu não vou usar agora Porque Mano De novo Já vou começar com o carro O pai tá bom Rapaziada Uiihuuu Eita Eita Véi Pera E eu fiquei preso Pera 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 Tem como Tem como Ajustar esse carro Não Dejei De novo Não Não adianta nada Já volto Quando eu sair daqui Tá Cadê ele Cadê ele Eu consegui sair Eu tive que sair do coisa Porque eu tava tomando dano Mas era um cara Ele tava por aqui Ele morreu Oxi Cadê ele Ah Tá ali Morreu Trouxa Vamos lá Vamos lá Recuperar minha vida Vai Tanto que Recuperar um pouco Minha vida Recuperei Pronto Recuperei um pouquinho Vamos ver como é que tá A caixa do cara O que que ele tinha Essa tinha 26 Essa tem pouco Vamos ver uma coisa boa Que ele tinha Tinha um pouco de Ele tinha munição Uma mochila que eu já tenho Pegar essas munições Pegar esse colete Peguei esse colete Aí peguei esses colete Aqui Agora Olha o que ele também tinha Eu acho Não sei se era dele Mas É uma coisa que eu achei Quando o negócio está branco Significa que o negócio está longe Ainda de tu Quando ele fica vermelho É que tá perto Falando na borda Olha aí Eu achei Não Sai Não Sai 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 Olha o que eu achei Mentira que dá pra subir ali em cima Como que eu vou fazer isso Essa é a pergunta Como subir ali em cima Espera Isso vai dar caso Pula lá Tá Eu não vou tentar Velho Tem ali Um tanque de guerra Um tanque de Tem um tanque de guerra Entrei Tem um cara de moto Vi uma moto Tem um cara de Que que esse cara de moto Tá fazendo Um cara de moto Aleatório No meio do nada E que só tá Cago Que Tô entendendo nada Será que esse partido Vai acabar hoje Provavelmente não Então Eu vi um cara de motinha Não tô achando Ah Eu vi Eu vi Eu vi Eu tô tomando dano Alguém tá me dando dano Se esconde Se esconde Zoom um pouco Zoom um pouco Zoom um pouco Usei Cadê ele Ele tá ali Ah Ele já vai morrer Morreu Toma 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 Ai Tô atirando Mas eu não posso matar o cara Porque a zona ainda tá chegando em mim Onde tá esse cara? Eu vou voltar Eu vou sair Carre Carre Eu tô muito perto Cara Olha ali Tá vermelho Mano Eu vou morrer daqui a pouco Mano Eu acho que vou ter que pausar um pouco o vídeo Tá galera Desculpa se vai achatar vocês Coisa Mas eu tô tentando Ah Não 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 vai dar pra tirar o vídeo Ah Olha isso Cara Não tira o Master Mas fica colado Não tem como Ah Eu acho que eu vou ter que terminar a conta que a portida vai acabar Não Não Eu tô com pouca vida E não tenho o que fazer Não 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 Morreu pelo menos Eu morri também Morri E esse foi o vídeo Espero que tenham gostado Se gostaram Deixa o like Se inscreve Ative o sininho Um beijo Um abraço Tchau Tchau